Fala galera do Garage RJ, beleza? Estamos aqui a bordo do novo Range Rover Velar Sei que vocês gostam muito desse carro, gostam do conteúdo que eu posto sobre ele Olha o teto solar panorâmico, esse teto abre Carro belíssimo, retrovisor fotocromático, volante revestido em couro Olha uma curiosidade que esse carro tem, que a Velar não estava vindo Esse aqui tem um painel 100% digital e ele tem um red-up display Antigamente, quando tinha um red-up display, o painel não era 100% digital, tinha aquelas telinhas do lado Olha ali Olha o red-up display Bacana né? Volante revestido em couro, multimídia Aqui o painel digital do ar-condicionado, detalhe do câmbio Isso aqui eu acho muito chique Você clica no logo da Land Rover e ele abre esse porta-objeto Você porta copos né? Na verdade Mas dá para ser porta-objetos também Só é ruim que é tudo em Black Piano, então cara, você fez assim Já, já, aí já cagou tudo já Mas é lindo né cara? É muito bonito Aqui porta-objetos Mas se isso aqui tudo fosse aço escovado né? Isso aqui pelo menos, eu acho que seria igual a isso aqui ó Seria melhor porque, sei lá, não suja tanto né? O Black Piano é bonito, mas aqui ó A tela da... aí, já cagou tudo Mas é lindo, apoio de braço em couro Com abertura individual Isso é interessante porque, às vezes alguém está com o braço aqui Você abre, pega o que tem que pegar e a pessoa continua com o braço aqui Temos uma entrada USB do tipo C, cartão de memória USB normal e o porta-objetos é todo forradinho Esse interior está um esculacho, olha isso cara Então tapa na cara esse interior Couro marrom Com preto Costura branca Você repara que na porta você tem um acabamento aqui em aço escovado Olha isso, que maravilha Mais couro marrom Maçaneta em aço escovado Olha essa maçaneta, que coisa linda Olha isso cara, olha esse design Tapa na cara Três memórias de banco para o motorista Tem abertura e travamento das portas Comandos elétricos aqui do vidro E regulagem aqui do retrovisor elétrico Aqui também temos acabamento macio Um soft touch Belíssimo carro Aqui também temos abertura Onde você vai abastecer o carro Aqui abertura do porta-malas E aqui regulagem da iluminação do painel Pedal shift Em alumínio Tanque A tampa do tanque destravada Ele me avisa Por que que tem esse aviso? Porque esse carro ele é híbrido Plug-in Então o que acontece Pra você abastecer Aqui é a parte da eletricidade Então pra você abastecer o carro Você tem que destravar lá dentro Combustível líquido Vou travar Ele vai travar Dá um tempinho Ó Ouviu? E aí ó Eu não consigo ter acesso Somente destravando lá dentro no carro Olha aí o detalhe aqui Das tomadas do plug Aqui temos o de corrente contínua E o de cima É corrente alternada Bacana demais Aqui tem as indicações De quando está carregado De quando não está carregado Carro extremamente Bonito O design Dispensa comentários Do Velar Que carro Maravilhoso Então peço que você já deixe o like Nesse vídeo Se inscreva no canal Essa daqui é uma HSE R-Dynamic P400Z Já vamos falar Essa nomenclatura O que que significa No dia que a gente está gravando Esse vídeo Foi o dia que soltamos o vídeo Daquele carro lá Aquela New Discovery S R-Dynamic Maravilhoso aquele carro Então peço que você já deixe o like Se inscreva no canal Com os 100 mil inscritos Interessados em Jaguar E Land Rover Procura aqui a concessionária Land Rio Avenida das Américas Número 10 mil Contato com o consultor Na descrição Procura o Silva Fala Silva Vem através do canal Garagem RJ Quero comprar uma vela Nossa Essa vela está um show Olha só essa cor Essa cor Um champanhe Um bege Bem clarinho Com os detalhes Em Black Piano Realmente ficou muito bonito Instagram do canal Na descrição Arroba GRJ021 E-mail para contato também GaragemRJ0Digital 21 Arroba Gmail.com Entra em contato com a gente Parceria Patrocínio Então um carro exótico Para a gente gravar Pix Entra lá E-mail GaragemRJ0Digital 21 Arroba Gmail.com Posso estar tirando As dúvidas Para você Esse carro Galera Tem a cor Exterior Lantal Bronze O nome dessa cor Lantal Bronze E a cor interior É um Vintage Tan Que é esse marrom E aí galera Mostrando mais detalhes Desse carro Olha o design dele Detalhe aqui Das lanternas Olha que bacana Ele tem aqui O logo Velar P400i Esse carro Tem um motor a combustão E um motor elétrico Nenhum dos dois Você tem aí 404 cavalos De potência Já vamos falar sobre isso É bem interessante Porque você tem Um carro econômico Você tem um carro Que vai andar bem Né É bem interessante A proposta do Velar P400i E aqui você repara Que tem umas passagens De aero Você tem aqui As passagens de aero Nessa parte de cá Tem esse detalhe Também aqui Aerodinâmico Anteninha estilo Barbatana de tubarão Bem interessante E aqui Black piano Nessa parte de trás Aqui do carro Aqui no meio Você tem a abertura Do porta-malas Aqui o LED Abertura do porta-malas Câmera de ré Com esguicho Para lavar a câmera E aqui O sensor de estacionamento Traseiro Né Olha que interessante Detalhe das rodas Aqui Com acabamento Nesse cinza fosco Com diamantado O pneu dele É um 265-45 Aro 21 É um Michelin Latitude Thor HP Esse é o nome Do pneu A marceneta Tem esse estilo Que é Escamuteável Tem iluminação Aqui na marceneta Também E esse é o design Do teto do carro O teto dele Que tem esse design E aqui Como você vê Tem uma linha É porque ele tem A abertura do teto Né Então bem bacana Essa cor realmente Ficou muito bonito Casou muito bem Porque ele destacou Os detalhes em black piano O teto Destacou As rodas A frente do carro Também Olha esse detalhe Da dianteira Desse carro Incrível Aqui embaixo Você tem Sensores de estacionamento Temos ali também O logo R-Dynamic Como você pode Reparar aqui E aqui O sensor Entrada de ar Aqui lateral Tem esse design Traz uma musculosidade Para o carro Uma agressividade Aqui um front leap E aqui a grade do carro Com abertura Para refrigerar o carro Olha esse farol Farol LED Matrix Que lindo Esse carro Olha isso Olha essa dianteira Muito bonito E o interior É um Vintage Tan Vintage Tan Ele tem essa mistura Do marrom Com o preto Que lindo Teto escurecido Realmente Uma configuração Que eu particularmente Gostei muito Ficou bem interessante Aqui Você tem Porta objetos Airbag lateral Tem airbag de coxina A qualidade Tem veludo na borracha Aqui Saída de ar Para a parte traseira E esse é o detalhe Aqui da cabine Do Velar Muito chique Nós estamos aqui A bordo Na parte de trás Do Velar P400E Detalhe aqui Da saída Do escapamento Do escapamento Essa foi fora Detalhe da saída Do escapamento Aqui é o detalhe Da saída do ar-condicionado Temos aqui Tomada 12V Que bacana Saída do ar-condicionado Porta objetos Também Iluminação Para os pés O túnel central É levemente Elevado Porque esses carros Tem tração 4 por 4 Integral E aí você tem As regulagens de terreno Apoio de braço Com regulagem Porta copos Olha que bacana Não se quer Mas simplesmente Um show Dispensa comentários E a porta Traseira Também Tem um baita Acabamento Você tem Aço escovado Aqui na porta Essa maçaneta Aqui Achei lindo Demais Esse design Esse estilo De abertura Aqui temos Ouro Com soft touch E aqui Porta objetos Na porta Traseira Esse carro Galera Ele trabalha Em conjunto Com o câmbio automático De 8 machos Uns EF8HP Mostrar mais detalhes Pra vocês Aqui A parte de trás Do carro Temos aqui PQP Iluminação Em LED Tem esses Detalhes aqui Do couro Perfurado Você também Tem rebatimento Do banco Aqui tem Saída de Som Pra parte Traseira Também Airbag De cortina O carro É incrível Incrível Você rebate O banco Todo forradinho O banco Consegue carregar Alguém ali Tem capa Tem até capa Pro carro Que legal Isso aqui Impressionante Então já deixa o like Se inscreva no canal Interessados Veja o carro Pessoalmente Porque esse carro Aqui é belíssimo Olha o detalhe Do interior Pra vocês Que nave Galera Realmente Impressiona Os detalhes Detalhe aqui Do teto Do carro Aqui o console Tem esse detalhe Que vazado Que curioso Ele é vazado Ali E a regulagem Do volante Aqui Ele é elétrico Tem regulagem elétrica Pra frente Pra trás Pra cima O pedal shift É em alumínio De muito bom gosto Bom galera Mostrando aqui A parte do motor Pra vocês Tá aí o motor Esse motor É um 2.0 4 cilindros Em linha Então vocês podem reparar Ele é assim O motor Não assim Aqui você tem Manta acústica No capô Tem braço Pantográfico E aqui É onde você Destrava Pra poder Ter acesso Ao motor Do carro Vocês podem reparar O motor dele E trabalha em conjunto Com o motor elétrico Então como eu falei Com vocês Esse motor AJ200 Ele trabalha em conjunto Com isso aqui Com o motor elétrico Aquele motor Em si O AJ200 Ele é muito conhecido Por que? Ele vem no Jaguar F-Type Que é um motor 2.0 Dos 4 cilindros Em linha Rende aí Seus 300 cavalos E 40,8 kg de torque Mais o motor elétrico Que ajuda ali O carro Ter um desempenho Melhor E mais potência E o motor elétrico Eu tô esse carro aqui Junto Rende 116 cavalos Só o motor elétrico Então você tem ali Os 300 Mais os 116 Do motor elétrico Que dá aproximadamente Aí os seus 404 cavalos Por isso que ele tem Aqui a denominação P400Z Mostra aqui Por debaixo Pra vocês Você tem a saída Do escapamento Do lado de cá E do lado de cá Tá vendo? Que interessante Só que isso daqui É uma coisa Que a galera Tá falando As montadoras Não estão deixando Mais o escapamento Amostra Você repara Ele acaba aqui Antes do para-choque Então quando você Olha o carro De costas Parece que o carro Não tem escapamento Ele dá a impressão Até de que é um carro elétrico E por ele ser híbrido Esse carro aqui Vou mostrar pra vocês Tô com a chave dele aqui Essa aqui é a chave do carro Tem abertura Travamento Abertura do porta-malas Acionamento das luzes E aí quando eu entrar No carro aqui Que eu for dar a partida nele Ele sempre vai ligar Com o motor elétrico Olha que legal Pé no freio Agora ele ligou No motor a combustão Não sei porquê Das três vezes Que eu liguei Esse carro aqui Ele ligou Com o motor elétrico Vou mostrar aqui a vocês Barulho do motor Olha aí Esse é o barulho Do motor 2.0 E aí como ele tá frio Ele liga O motor No cold start Você tem que ele gira Um pouco maior Mas muito interessante Esse carro tem Motor atrelado Câmbio automático De oito marchas Um ZF8HP E aí dando um giro aqui Pra mostrar pra vocês O carro Toda a sua dinâmica Olha que interessante É um carro Incrível cara O Velar E nessa configuração Pra mim É melhor Porque Você tem um carro Que vai ter em PDA Mais barato Em São Paulo Onde você tem rodízio Você O carro não entra no rodízio Então você pode rodar Todo dia com esse carro Diferentemente dessa Velar Aqui Essa daqui sim Vai ter um motor 6 cílios em linha Você repara que as rodas Dela é diferente também Mas esse carro aqui Na minha opinião Não perde nada É um carro muito bonito Tem essa questão De andar só No motor elétrico Então vale muito a pena Escolher a Velar Híbrido Plugin Então Quando você vê o carro zero Na loja assim Se você não identificar Você olha o parabrisa O parabrisa Ele tem aqui escrito Veículo elétrico E aqui você tem a parte de consumo Somente no motor a combustão Ele tem 8,6 km por litro E 9,4 na estrada Já no híbrido Quanto aos dois motores Ele tem 19 na cidade E 20 na estrada Então É um carro muito interessante 2.0 Câmbio automático De hoje automático E fora toda essa tecnologia É luxo Que ele oferece Esse carro galera Ele tem corrente de comando E injeção direta de combustível Então É um motor mais robusto É um motor aí Que aguenta né Você pode rodar com ele Bem interessante aí Toda a dinâmica aqui Desse carro aqui E aqui você tem o plug da bateria Porque a bateria do carro Não vem aqui na frente Ela vai lá no porta-malas do carro Capô em alumínio O 0 a 100 desse carro galera É 5,4 segundos Com velocidade máxima De 209 km por hora É bem interessante A proposta aí do Velar P400Z Ele é basicamente o mesmo carro Que é o F-Pace Então o que vai mudar Por exemplo É a carroceria Por que? A estrutura Mecânica Câmbio É tudo igual Do F-Pace Mas o Velar Realmente ele chama Mais atenção Porque ele tem essa coisa De um visual Mais futurístico O coeficiente aerodinâmico Desse carro aqui É de 0,33 Tem um coeficiente muito bom Ele tem Apesar de ser um SUV Ele tem linhas bem Fluidas né Então isso ajuda aí O carro a ter uma dinâmica Furar o vento Melhor Bom esse carro Conta com porta-malas De 625 litros Eu vou pressionar aqui Na chave Ele já vai abrir o porta-malas E aí mostrando aqui pra vocês O porta-malas do Velar Como vocês podem reparar Você tem aqui Iluminação Tem aqui Porta-objetos Tem um ganchinho aqui Aqui também Você tem um ganchinho Como vocês podem reparar E aqui tem essa esteira Que você pode puxar Ela travou aqui E aí você Protege aqui Quem tá de fora não vê O que você está carregando Aqui no carro E aqui Detalhe Do tampão Ó Que bacana Você tem aqui O kit de reparo do pneu Com compressor Então o que acontece O carro não tem step E aqui vem o líquido O líquido O vedante vem aqui Do lado de cá Aí você coloca no compressor Então conforme ele vai colocando o ar No pneu Ele já vai enchendo O pneu com o líquido E reparando o pneu do carro E você repara que aqui Ele tem uma placa Deixa eu ver se você consegue levantar isso aqui Isso aqui não levanta Mas aqui Você já vê a parte da bateria Do conjunto elétrico Olha que interessante Então aqui embaixo dessa capa Você tem a parte aqui Do motor elétrico Aqui tem uma capa Do carro E aqui tem a parte de carregamento Para você levar e carregar Onde você estiver com o carro Seja na sua casa Então aqui você tem o cabo Esse daqui você consegue carregar Em qualquer lugar Que é o de corrente alternada Então quando você for carregar ele O de corrente alternada Que é aquele plugue lá O de corrente contínua Que é o de baixo Você usa em Por exemplo em shopping Aqui na concessionária Aqui é mais voltagem Esse de baixo Geralmente você carrega ali 80% da carga Em 30 a 40 minutos Já a carga completa Coisa de 50 minutos Esse aqui não Esse aqui você vai demorar De cerca ali De 7 horas 7 horas e meia Para ter 80% da carga É uma carga mais lenta Então é como se fosse Um celular galera Entendeu? Você chega em casa Bota para carregar E o carro vai carregando Bem interessante Mas como a bateria aqui é menor Ele é um híbrido Então se eu não me engano Ele carrega mais rápido Não precisa desse tempo todo Para carregar E aqui você tem parte Do triângulo do carro Bem nessa capa aqui E aqui uns ganchos Para poder rebocar o carro Se necessário Esse carro galera Tem uma autonomia Somente no motor elétrico De 33 km Olha os ganchos aqui também Bem bacana Vamos fechar o porta-malas aqui E o que impressiona Nesse carro É que ele tem 404 cavalos E 65 kg de torque Você unindo os dois motores O elétrico E o a combustão Então isso chama muita atenção Porque é um carro aí Que vai ter uma disposição Muito boa E ao mesmo tempo Ele vai ser econômico Então já deixa o like Espero que vocês estejam gostando Do vídeo Sobre o Velar Impressionante Olha aí galera A plataforma do Velar galera É D7A Série L560 Não sei se a gente consegue Ligar o carro aqui Mas antes Mostra para vocês Algo interessante Que é como funciona A maçaneta Eu apertei Ele já travou o carro E fecha o retrovisor Abriu o carro Ele destrava as maçanetas E abre o retrovisor Aqui tu aciona o alerta Aciona as luzes Enfim O carro é maravilhoso Maravilhoso Realmente Chama muita atenção Esse carro aqui Deixa eu ver se ele vai Ligar somente no elétrico Porque da outra vez Eu liguei Aí agora foi 100% elétrico O carro Olha ele já abre A persiana Por que? Quando eu travo o carro Ele já fecha a persiana sozinho Quando você abre Ele abre a persiana do carro E para cá Você vai abrir o teto solar Você pressiona E ele vai abrir o teto Deixa eu mostrar de fora Olha que legal E olha como o teto Ele vem longe Ele vem até aqui Na parte traseira Olha que interessante O carro todo Ele está ligado Mas ele está só no motor elétrico Então isso é muito bacana E é uma tendência Na minha opinião Galera O carro híbrido Ele é o que mais Se encaixa hoje No nosso cenário atual Aqui no Brasil Porque você não fica Refém do carro Somente elétrico Então se você Não tiver carga Você só encher o tanque De gasolina E rodar com ele Entendeu? E como ele é um híbrido Plug-in Você conforme vai andando Com o carro Vai carregando Olha o nosso amigo Aqui O Igor Está aqui na Land Rover Aqui Demais Essa cor exterior Que é meio champanhe Com interior Com marrom Bom Falando aqui Do interior do carro Olha só que bacana Temos aqui Detalhe do console Todo digital Multimídia Olha só Ele mostra aqui A parte de regeneração E o Land Rover Tem um negócio Que você tem aqui Que é Você pode salvar A bateria Você clica aqui Para salvar Carga de bateria Reservada para uso Posterior É como é que funciona isso Deixa eu ver se dá Para aumentar aqui O brilho Está no máximo Por exemplo Eu tenho 80% de bateria Você vê que ele Fica um cadeado Aqui Tem um cadeadinho Aqui Então conforme Você vai Você deixa salvo Deixa eu ver Se aparece aqui Carga da bateria Salva Então é interessante Porque Esse tanto de bateria Que eu tenho aqui Está salvo Então conforme Eu vou andando Ele vai salvar Essa bateria Ele não Ele não vai gastar Essa bateria Aí se eu botar No EV Ele vai ficar Alternando ali 100% elétrico E aqui no híbrido Vai usar os dois motores Olha lá Ele já mostra Que cai um pouquinho Já Do elétrico Se eu botar o câmbio Em D Do carro andar Ele já aciona Se eu botar em S Ele já entra O motor a combustão E mesmo que eu bote O carro em P Eu tire do S Ele vai continuar No motor a combustão Depois ele deve Voltar para o motor Elétrico Bem curioso isso Bem interessante E aqui você tem Os modos de condução Você tem o dinâmico Olha Ele já fica com o painel Vermelho Você tem o eco Painel verde Conforto Grama Cascado de neve Lama E a areia Repara que ele vai Mudando diversas Informações ali Muito interessante Deixa eu acelerar ele aqui Ele é bem tranquilo Não sei se é porque O carro é híbrido Mas ele tipo Botei o carro em N Ele não sobe muito O giro do motor E trava em 3 mil giros Curioso Aqui a central multimídia Tem aquela configuração Que quando tu clica Aqui na engrenagem Você consegue Mexer no ângulo da tela Tem tema escuro Desligado Você consegue aumentar O brilho da tela também Dá para aumentar o brilho Aumenta o brilho Das duas telas Era isso que eu queria fazer E não estava Não estava conseguindo Dá para mexer Na configuração do som Do carro Enfim Muito bacana Aí aqui você tem GPS Nativo já Bem intuitivo Esse GPS E se o carro tiver Pouca gasolina Ele já mostra aqui O posto mais próximo Todas aquelas comodidades Que a gente já conhece Aqui bluetooth Quando está pareado Com o telefone Mídia Aí você tem rádio Deixa eu fechar aqui O trato dele Que elegante Esse teto solar Vamos show a parte A assinatura desse farol Também dispensa comentários Olha só como é que fica lindo O farol aceso Farol alto Seta Olha a seta desse carro Que legal Olha lá A seta Farol alto E somente A luz de posição Que bacana Meu Deus do céu Incrível Vamos ver uma rádio aqui Para poder Colocar alguma música Aqui E escutar Olha Olha que legal Se eu clicar aqui Onde eu aumentei o volume Olha Muito bacana Então é isso Deixa eu desligar Para ele não ficar Com o motor ligado Aqui dentro da loja Olha só A iluminação Para o pé É muito chique O carro Então vamos continuar Mexendo aqui Na multimídia Temos também Ele mostra Assistência de inclinação Então você consegue Ver informações Ah tem que ligar aqui Olha pronto Já ligou Ele mostra Se está com bloqueio Do diferencial Angulo de inclinação Informações de terreno Então isso é muito bacana E esse carro Aqui ele já tem É o Terran Response Que é um sistema Coincidíssimo Porque a Land Rover Foi pioneiro nisso E dependendo Da localização do GPS O carro já consegue Identificar Como que está O terreno Que o carro vai passar Então ele já Programa a suspensão Para o carro Não sofrer Com o asfalto Com o terreno Que ele vai passar Ele inclusive consegue Não sei como Ele reconhece buraco É surreal Entendeu É surreal E esse carro Tem suspensão pneumática Então tu consegue Baixar Aumentar a suspensão dele Deixar o carro Mais baixo Mais alto Incrível E aqui temos Informações de energia Ele mostra O que está gastando No caso aqui O ar condicionado Aí tem dicas De economia Histórico de uso Estilo de direção É bem interessante Porque esses layouts Que ele tem aqui disponível É uma forma de o carro Conversar com quem Está guiando ele Então aqui você consegue Ver o motor Olha tem um desenho Do motor certinho O motor E todo o sistema De câmbio Bateria Eixo traseiro Muito interessante Você consegue ver A energia Tudo acontecendo Atualmente eu tenho 59% de energia elétrica Está me dando Mais ou menos 24km Só com o motor elétrico E unindo os dois Temos 186km De autonomia Isso é muito interessante Aqui no painel Também ele me dá Essas informações Está vendo Ele me dá Essas médias Show Gostei demais Não tem muito o que falar É um carro incrível Tem leitor de faixa Piloto de cruzeiro Limitador de velocidade Dá para você mudar O layout do painel O layout de recebição Você consegue alterar Botar visor único Você fica só assim E o GPS do lado Dá para ir alterando Aqui também Dá para botar Somente o mapa E aí Todo o painel Fica com o mapa Então assim É incrível O tanto de tecnologia Embarcado aqui A parte do ar condicionado A área digital De duas zonas Incrível E aqui você tem Massagem Consigo ligar aqui Já ligou a massagem Meu Deus do céu Isso é muito bom E aqui você tem Os tipos de massagem De cima para baixo Aqui é de baixo Para cima E de cima para baixo Aqui você tem Só para baixo Aqui é só Na parte de cima Do banco Cara o banco faz Maravilhoso Pelo amor de Deus Que que é isso Mas é muito Muito bom E aqui Aquecimento do assento E aqui Climatização Incrível Incrível Então já deixa o like Se inscreva no canal Rumo aos 100 mil inscritos Espero que vocês gostaram Do vídeo do Range Rover Vê lá Espero ter mostrado Bastante Para vocês Sobre esse carro aqui Então interessados Procura aqui O Land Rio Vejam de perto Que é um carro Que vale muito a pena É isso aí galera Tamo junto Valeu Tchau Tchau Tchau